Essa música, que é o Hino da Anistia Brasileira, e a canção, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a canção da vida dele. Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajado luto Me lembrou, Caclitos, a lua Tal qual a bola de um volvel E de a cada estrela fria Com brilho de aluguel E nuvens Lá no matadorão do céu Chegavam manchas torturadas Que isso o fogo O bêbado com o chapéu coco Fazia indeverências mil Para as noites do Brasil É o Brasil que sonha A volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices Nos solos do Brasil Mas sei Ah, mas sei Que uma dor assim Com gente Não pode ser Inutilmente A esperança Dança Na quarta Bamba De sombrinha E em cada passo Essa linha Pode se machucar A asa Da esperança Equilibrista Sabe Sabe Que o show De todo artista Tem que Continuar Viva Lula!